Música Estamos de volta no terceiro e último bloco do Duval Notícias, agora a prova de inaugurações. A Prefeitura vem realizando uma série de inaugurações e a equipe Duval Notícias esteve acompanhando algumas desses novos empreendimentos, novas inaugurações promovidas pela Prefeitura de Avaré e você confere mais informações na reportagem de Adriel Fernandes. A Prefeitura Municipal de Avaré realizou na sexta-feira, dia 5 de junho, quatro inaugurações. A primeira do dia foi a inauguração da cobertura da quadra poliesportiva da Vila Esperança e o prefeito Jô Silvestre destacou a importância da obra. A cobertura da quadra da Vila Esperança é uma obra importante, uma obra importante porque o pessoal estava solicitando já para poder fazer as atividades físicas, a parte de lazer, numa área coberta. Há já visto que o bairro é carente de área de lazer e com a cobertura agora dessa quadra os moradores, as crianças vão poder, vai poder estar usando na época de chuva, época de frio, não só para a área de esporte, mas para lazer também, poder fazer algum evento, alguma festa junina, por exemplo. Outra obra importante inaugurada foi o Anel Viário Tininho Negrão, que irá interligar sete bairros, entre eles Água Branca e Vila Esperança. O deputado estadual Elton Moura, responsável pela emenda no valor de um milhão de reais usada na construção do Anel Viário, comentou sobre a obra. Sem dúvida é uma realização para todo o povo avareense. Aqui a gente vê que são mais de 10 mil famílias que serão beneficiadas com a interligação de todos esses bairros. E para a gente é gratificante ver hoje aqui essa inauguração, ver uma obra concluída. Foi um valor de um milhão de reais que investimos aqui para a cidade de Avaré. Estamos investindo mais um milhão para que possa ser, a infraestrutura possa se melhorar aqui na cidade. Agora, junto com o prefeito, veremos os bairros que serão beneficiados com esse recurso de mais um milhão. Mas a gente está vendo aqui famílias que estão sendo beneficiadas, é a alegria do povo, é ver mães aqui que estão muito felizes por ver seus filhos irem estudar e não entrar mais com, saírem com o pé sujo e entrarem com o pé sujo cheio de barro dentro das suas casas. Eu acho que isso é gratificante. É a gente poder trazer mais infraestrutura para o município e trazer o crescimento não só para o município, mas também para toda a região. O prefeito Jô Silvestre também comentou sobre o Anel Viário. O Anel Viário, o Tini Negrão, é de grande importância porque interliga os bairros, o Água Branca, a Vila Esperança, a Vila Jardim, Vila Operária, o Primec. Então, ali, antigamente não tinha asfalto nenhum. Hoje, com esse asfalto, o pessoal acaba usando bastante, mais segurança, iluminação. Então, a gente escolheu bem o local para poder fazer essas melhorias, porque era uma reivindicação também da população ali do Água Branca, de toda a região sul daquele local. Então, com essa interligação de bairro, isso aí leva o progresso para aquela região. Com certeza, o desenvolvimento ali vai continuar crescendo. A terceira inauguração do dia foi a dos sanitários com acessibilidade da Praça Monsenhor Celso Ferreira, a Praça Caique. E o prefeito Jô Silvestre comentou sobre os novos sanitários. Esses sanitários aqui estão sendo inaugurados para a população que aqui frequenta, principalmente o pessoal que fica aqui nos quiosques jogando, carteado, o pessoal que faz exercício aqui, os amigos que passam por aqui, o pessoal da área de lazer, as crianças. Agora, nós estamos inaugurando esse sanitário. A cidade de Avaré, como cidade turística, precisa de mais sanitários públicos. Nós estamos aí, projeto para remodelar o do Largo São João, já está para entrar em licitação. Estamos também para fazer uma licitação para construir um novo sanitário também no Jardim Santa Cruz. E esse sanitário aqui da Caique, sem dúvida, vai ser de grande importância. A população que aqui frequenta vai estar usando um sanitário novo e adequado com acessibilidade. A quarta inauguração do dia foi a do novo pronto-socorro municipal. E o do Vale Notícias trará na próxima edição uma matéria exclusiva mostrando todos os detalhes de como ficou o novo prédio que irá atender toda a população de Avaré e região. Muito bem, tem algumas obras, algumas situações que foram inauguradas em Avaré, só que uma das mais esperadas é o pronto-socorro municipal. E na próxima edição do Luma Notícias, nós vou mostrar para vocês aí, realmente, a inauguração, né, todo do novo prédio do pronto-socorro municipal. Aliás, pode mostrar imagens para mim aí do novo pronto-socorro municipal. Já tem imagens para vocês, estão acompanhando as imagens que foram geradas aí pela Prefeitura de Avaré. Pode ver que é realmente um local novo, né, vários equipamentos novos. Realmente muito legal, muito bonito, né. Tomara que o atendimento também seja de qualidade. É o novo pronto-socorro de Avaré. Vamos aguardar você aqui, vamos torcer realmente que seja um prédio magnífico, que tenha o melhor atendimento para atender a nossa população, que sempre reclama da saúde do município. Muito bem, seguindo com as informações, e agora é a hora de falar de Agenda Cultural. E quem traz todas as novidades desse fim de semana, aliás, teremos um feriado prolongado, né, dia 9 feriado no Estado de São Paulo. É o nosso repórter Caio Augusto. Cultura, cinema e informação. Começa agora a sua Agenda Cultural. Vamos direto para o cinema? Tem grande estreia no cinema Uniplex, no Vila Verde, Open Mall, Homem-Aranha 3, Longe de Casa, o filme que dá início à nova fase da Marvel. Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele. Eu sinto muita saudade. Eu também sinto. Eu acho que o Tony não faria o que ele fez, se não soubesse que você estaria aqui depois que ele partisse. Você vai ser o próximo homem de ferro? Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. O quê? Brincadeira, brincadeira. Vão trabalhando direito aí, porque eu vou sair de férias. Rápido, Nick Fury tá te ligando. E quem continua em cartaz é o filme Pets 2, todos os dias, às 14h30. E eles estão de volta. Após 9 anos, Toy Story volta no cinema em seu quarto filme. E tem filmes pra todos os gostos, viu? Anabelle 3, continua em cartaz, todos os dias, às 21h45. O que você fez pra chegar lá? Pessoal, a Prefeitura de Avaré tem um super convite pra você. No sábado, as inaugurações continuam. Confere a agenda. Às 9h tem a revitalização da Praça Romeu Bretas na Concha Acústica. Às 9h tem revitalização da Praça Romeu Bretas na Concha Acústica. Às 10h, transposição da linha férrea no túnel Milton Monte. Às 11h, pavimentação na Avenida Santa Bárbara no bairro São José. E às 14h acontece a municipalização do nosso horto florestal. Prestigia a Prefeitura esse trabalho bacana que eles estão fazendo. E nossa cidade turística, né? É importante valorizar. E eu volto semana que vem em mais uma Agenda Cultural. Muito bem. E os especialistas do mercado de beleza, o Marcos Coraza e também o Rui Miadaira. Ele é CEO da Arrasou. Eles estarão participando de talk show promovido pelo SEBRAE no dia 15 de julho, às 9h da manhã, em Avaré. O evento será transmitido no auditório da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré, a Acia. E as inscrições são gratuitas. Os especialistas vão compartilhar experiências e discutir sobre as melhores práticas de gestão em serviço de beleza. Marcos Coraza é administrador do Gilberto Cabeleleiros desde 1981, responsável pela expansão do salão, que tem 1.200 metros quadrados e 70 funcionários. Coraza tem expertise em finanças, gestão pessoal e marketing. E já participou de cursos e workshops em Londres, Paris, Argentina, Alemanha, Chile e Itália. Já Rui Miadaira é atualmente CEO da Arrasou, um serviço de criação, curadoria e planejamento de conteúdo de mídias sociais para turbinar a imagem do negócio e profissional da beleza. A ação será transmitida no auditório do novo prédio da Acia, localizado na rua Rio de Janeiro, 1640. Inscrições gratuitas pelo telefone 3732-0757. E agora, a gente está falando tanto de emprego nesse programa, a falta de emprego, o pessoal que está buscando emprego, o nosso repórter Adriel Fernandes traz as novidades de emprego no posto de atendimento ao trabalhador de Avaré. O posto de atendimento ao trabalhador, o Pate de Avaré, disponibilizou as vagas desta semana para o município. Então você que está precisando de trabalho, não perca essa oportunidade. Temos uma vaga para representante comercial autônomo, supervisor de almoxerifado, auxiliar de escritório e serviços em geral, operador de caixa, empregado doméstico, passador de roupas em geral, lavador de roupas, promotor de vendas, operador de colhedor florestal, pintor de estruturas metálicas, pintor de veículos de fabricação, duas vagas para vendedor pra cista e duas vagas para assistente administrativo. Os interessados deverão comparecer no Pate, que fica na Rua Bahia, número 1580, ou para mais informações ligar no telefone 3732 1414. Na semana que vem, voltaremos com mais Balcão de Empregos. Até lá! São poucas as vagas, né? Mas é importante a gente buscar sempre, buscando, está levando as currículas. Aliás, as empresas que vêm recebendo currículo, a empresa que abre uma vaga de serviço, recebe em média 200, 300, 400 currículos aí para analisar. Realmente, a situação está complicada e nessas vagas aí, corra atrás, né? Porque hoje em dia, o emprego está difícil. E você que está desempregado, desculpem, você que está empregado, dê valor ao seu emprego. E pense duas, três, quatro mil vezes antes de sair dele. E com essas informações, chegamos ao fim de mais um do Vais Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua audiência. Você que nos acompanha pelo canal 10 da TV Calumix, e através das redes sociais, eu sou muito obrigado. E lembrando a todos que as principais notícias veiculadas nessa edição serão disponibilizadas no Facebook da Duval TV. Eu te espero no próximo programa. Até lá! E aí 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 E aí